Minha gente, comum, a cada eleição, aquela sujeira na porta dos colégios eleitorais, não é verdade? E neste domingo não foi diferente, mas o trabalho de zeladoria foi bem mais rápido. Eu vou aqui para a Universidade Estadual do Ceará, Carolin e Farias, pouca sujeira por aí, Carol, porque a gente sabe. Ontem amanheceu daquele jeito, era santinho para lá, santinho para cá, espalhando pelo meio da rua e aquela sujeira que tanto o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, condena, não é? E hoje, pela manhã, qual é a situação por aí? Oi, Miguel, bom dia já de volta. Olha, como você já adiantou realmente a distribuição, esses santinhos que ficam no meio da rua trazem aquela poluição e aquela sujeira, mas essa segunda-feira pós-eleição foi um pouquinho diferente do que a maioria dos eleitores estão acostumados, né? A gente está aqui na Universidade Estadual do Ceará para mostrar como está o cenário e a situação aqui nesse local de votação, que recebeu por volta aí de 9.500 eleitores que vieram até aqui registrar o seu voto. Aqui é o início do corredor para as sessões eleitorais, nós percorremos todo o caminho que os eleitores fizeram ontem para conseguir votar. Nesse corredor, a gente observa poucos santinhos no chão, resultado, claro, de um serviço de zeladoria, de limpeza que foi feito no local. No dia da votação, nos demais colégios eleitorais, a gente observou, como nós mostramos ontem na cobertura, né? A quantidade que tinha desses santinhos jogados no chão, que era realmente uma quantidade muito grande, mas hoje, na segunda-feira, aqui nesse local, na Universidade Estadual do Ceará, poucos santinhos estão no chão, né? Nós fizemos esse caminho até as salas lá embaixo e o único local que tem santinhos é exatamente o que nós estamos mostrando para vocês agora, né? Poucos distribuídos no chão, claro que isso é ainda melhor para o meio ambiente, lembrando que, de acordo com a lei das eleições, a distribuição, o derrame desse material publicitário é crime. E aí a multa pode chegar de dois a oito mil reais para as pessoas que fazem essa distribuição de forma irregular. Mas aí também que, pelo menos nesse local de votação, a situação está bem agradável, né? Com poucos santinhos, como eu falei para vocês, distribuídos pelo chão, Miguel. Vamos fazer a limpeza das ruas, fazer a retirada dos santinhos, dos adesivos e, principalmente, Carolzinha, daquele tal do cuscuz, que é aquela estrutura de concreto onde os candidatos fincavam ali a bandeira. Tem que fazer a retirada, manter a cidade limpa após o período eleitoral. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com você ao vivo de outro ponto aqui da capital cearense, porque a cidade não para. Então, vamos lá.